Tudo bom, pessoal? Quero gravar esse vídeo pra vocês. Hoje é terça-feira, dia 27. Tô gravando de manhã cedo, vou tentar subir o mais rápido possível esse vídeo aqui pra vocês, porque eu já passei por alguns furacões e alguns tornados aqui nos Estados Unidos. Tem uma diferença muito grande entre eles, mas hoje estamos falando de furacão com possibilidades, inclusive, de formar tornados, né? A gente recebeu alguns alertas. Eu vou deixar aqui pra vocês, vou tentar mostrar aqui pra vocês. Eu tenho algumas fotos no meu celular, eu vou tentar passar aqui pra vocês verem. Eu acho que foi o Irma, esse daí que eu filmei, eu não lembro, mas essas fotos quem fez fui eu mesmo, tá? E nesse caso aqui foi um furacão. Eu, naquela época, morava em Aventura e esse furacão passou na costa, ele entrou do outro lado, ele entrou do lado oeste da Flórida e nós sentimos isso ali na região de Miami. E ele entrou em categoria 1, ou seja, esses ventos aqui, eles estavam na rebarba externa de um categoria 1, tá? Vocês vão ver aqui o estrago que fez. Choveu muito, 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 muito mesmo. Alagou muita coisa em Miami, eles trazem muita água. Eu imagino que o Ian deve chegar em categoria 3, pelo menos aí, tá? Eu, se vocês olharem aqui ou aqui, eu vou pedir pro pessoal colocar em um dos dois lados aqui, duas matérias que eu vi do Sunday Today, que eu vi ontem à noite, e do ABC News. E se vocês olharem aqui, eles estão prevendo que o Ian, ele vai subir reto, rentinho ali a região de Tampa, e ele vai passar direto, vai entrar ali pela região do Tallahassee. Eu, particularmente, acho que não. Se vocês olharem o gráfico aqui do vento Sky, vocês vão ver que vai, na hora que ele passar ali entre Cuba e Key West, vocês vão ver que tem uma área onde o vento, ele tá sugando, ele não tá empurrando, ele tá puxando, né? Então, eu acho que ele vai fazer uma guinada um pouquinho mais acentuada do que as pessoas estão prevendo. É achismo meu, eu não quero que ninguém crie expectativa em cima disso, mas eu prefiro avisar vocês pela minha sensibilidade aqui, pelo que eu já vi. Já passei quatro furacões dentro dos Estados Unidos, um deles foi o Katrina. Eu estava exatamente ali naquela região de Tampa, eu estava, na verdade, em St. Pittsburgh, e eu vi o estrago que ele fez ali, e ele não bateu ali, né? Ele foi direto aí até New Orleans, e destruiu New Orleans. Então, eu imagino que ele deve entrar ali na região de Tampa, na Bahia de Tampa, em mais ou menos ali um categoria 3. Muita gente preocupada em Orlando, eu também estaria preocupado, mas eu estaria mais preocupado ali se eu estivesse naquela região de Tampa. Então, eu peço a vocês que, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Quem estiver na região de Tampa, por excesso de cautela, eu sugiro que busque uma região um pouco mais segura, um pouco mais abrigada. Se você, eventualmente, resolver ficar na sua casa, ou acreditar que ele vai passar reto por ali, é uma opção de cada um, eu não estou querendo formar opinião de absolutamente ninguém, mas naquela região de Tampa eu acho que deve ter ali algum alagamento, alguma coisa mais séria naquela região, se ele realmente for por ali, e eu acho que ele vai entrar por ali. Ou, se não for por ali, vai ser bem perto por ali, tá? Então, sugiro a vocês que busquem aí um abrigo, não vai adiantar você ter água dentro de casa, porque, honestamente, se entrar ali no categoria 3, ele vai realmente causar um estrago muito grande. Energia elétrica pode esquecer por uns 4, 5 dias, pelo menos, né? Eu já vi isso acontecer algumas vezes, e sugiro que vocês realmente se protejam e tenham aí uma precaução maior nesse momento, certo? Eu vou deixar aqui embaixo uma reportagem que eu li também. Eles estão colocando ali como se fosse uma mega catástrofe que vai acontecer, não acho que ele ganhou força o suficiente, não acho que ele puxou água pra dentro dele o suficiente também pra isso, pra ser essa mega catástrofe, ou de repente ser próximo ao que foi o Katrina. Até pela região do impacto dele ali, a região do New Orleans. Se vocês olharem o New Orleans, ele é mais baixo do que o nível do mar, e se vocês forem lá em New Orleans, que é um lugar muito bacana, sugiro que vocês vão conhecer, porque historicamente é muito bacana, até os cemitérios de New Orleans, as pessoas são enterradas, e quando você vai em alguns cemitérios, você vê alguns ossos, né? Pra fora da terra mesmo, assim. E isso acontece porque, geralmente, quando chove muito forte, alaga, e aí sobe o que tá ali embaixo, acaba subindo, e é muito comum acontecer, e eles têm até passeios turísticos ali nessa questão dos cemitérios, porque é tradicional deles ali. Então, ali realmente o impacto ali é muito mais severo do que o impacto na região ali de Tampa, ou até de Miami, ou alguma coisa, mas a destruição é, sim, muito grande, tá? Principalmente se você não tem casas com aquelas barreiras de furacão nas janelas, ou se não é de alto impacto, vocês vão ver que realmente faz um estrago muito grande. Então, tomem muito cuidado, sugiro a vocês, vão pra outra região, procuram um hotel, vai passear com a família, e voltem depois que as coisas se acalmarem, tá? Não tô sugerindo pra todo mundo fazer uma evacuação, entrar em desespero, mas a minha sensibilidade diz que ele vai entrar por ali, e não direto, como algumas pessoas estão dizendo. Excesso de cautela, não custa nada, um passeio com a família vai trazer tranquilidade pra todo mundo aí. Certo? Grande abraço, fiquem com Deus, se vocês quiserem comentar aqui embaixo as experiências que vocês tiveram, ajuda bastante a outras pessoas também, a opinião de vocês, onde que ele vai entrar? Vai entrar por cima, vai entrar no meio de Tampa ali, aquela região do Tampa Bay, o que vocês acham disso? Grande abraço, fiquem com Deus, que Deus proteja todos nesse momento. Obrigado.